Parafraseando Conor McGregor, Ronda Rousey não chegou no MMA para participar, e sim para tomar conta. E o furacão Rowdy definitivamente é daqueles curtos, intensos e que deixam um rastro de destruição por onde passam. Ou é normal uma atleta se tornar a pessoa mais bem paga, independente de gênero, daquele esporte com apenas 4 anos de atividade. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Antes do boom do Conor McGregor, Ronda Rousey era a número 1 do UFC. E mesmo que ela não tenha sido a pioneira ou a melhor lutadora de todas, é inegável que se trata de uma das mulheres mais importantes da história desse esporte. Foi o seu domínio inicial, o carisma, a personalidade e a beleza, não vamos negar, que aceleraram o processo de aceitação do MMA feminino. Acho sim que eventualmente as meninas desembarcariam no Ultimate e ganhariam popularidade. Mas Ronda multiplicou tudo isso por 10. É fato que o WMMA se popularizou e foi consumido pelas massas como nunca antes entre 2013 e 2015. Agora, se a entrada costuma ser triunfal, a saída não fica muito atrás. Ridiculamente competitiva, filha da primeira mulher americana campeã mundial de judô, Ronda Rousey simplesmente não consegue perder, lidar com derrotas. A história vocês já sabem, após dedicar toda a juventude a ser campeã olímpica e voltar para casa depois do último ciclo com o bronze, Ronda chegou a morar dentro de um carro e se viciar em bebidas e remédios. Curiosamente, eu li hoje uma entrevista do Fernando Scherer, o Xuxa, dizendo que depois do seu último ciclo olímpico, também entrou em depressão. Imagino que não seja simples se dedicar a algo por 30 anos, associar sua imagem, identidade, aquilo e subitamente você não é mais nadador. É ex. No MMA foi a exata mesma coisa. A carreira dela durou apenas 5 anos e terminou depois de um par de derrotas. Parece que não existe a noção de se reerguer ou se adaptar, encarar uma nova realidade. Ou é tudo ou é nada. Ou ela é melhor, número 1 ou tchau. Para vocês terem uma noção, depois da derrota para Holly Holm e a primeira, Ronda disse que pensou em suicídio. Abre aspas. Me perguntei, o que sou eu se não isso? Pensei em literalmente me matar no hospital, depois da luta. Pensei que não era mais nada e ninguém se importaria mais comigo sem isso. Achei muito marcante também aquela cena da Ronda chegando com o Travis Brown no aeroporto, se escondendo como se fosse uma criminosa por estar morrendo de vergonha das marcas que tinha no rosto, deixadas pela Amanda Nunes. O MMA então acabou ficando para trás e o WWE, maior evento de telecatch pro wrestling do mundo, abriu as portas para uma estrela com 13 milhões de seguidores só no Instagram. Mas essa experiência que durou cerca de 2 anos, pelo jeito já morreu também. Abre aspas. Simplesmente não vale a pena para minha família, não precisamos do dinheiro, então pra que estou fazendo isso se não consigo ter tempo nem energia para minha família? Pra que estou me dedicando a um monte de fãs ingratos de merda que não me apreciam? Ah, não mencionei antes, mas acho que vocês podem supor o que rolou no WWE pra Ronda acabar chegando a essa conclusão. Depois de ser a primeira mulher a estrelar a luta principal do popular Wrestlemania, Ronda perdeu o cinturão para Becky Lynch e nunca mais pisou num ringue. Ela inclusive já disse publicamente que a inabilidade para perder vem da mãe, abre aspas. Se tem uma coisa que minha mãe nunca me ensinou foi a perder, ela nunca quis que eu pensasse nessa possibilidade. O plano da Ronda no momento é começar uma família com o maridão Travis Brown, ex-peso pesado do UFC, ela quer ser mãe. A judoca também fala sobre atuar, participar de filmes, apresentar programas, trabalhar na televisão e com certeza não faltarão propostas. Mas a grande questão é, ela acabou de completar 33 anos, agora em fevereiro, e mesmo que tivesse filhos, ainda daria tempo de voltar a competir. E a grande verdade é que atuando, apresentando, trabalhando na televisão, ela não tem chance de ser a número 1. Ela tá competindo com gente muito mais carismática do que ela, que faz isso há décadas, há mais tempo, de repente, do que ela tem de vida. Eu vou repetir aqui o que eu disse quando José Aldo e Conome Gregor anunciaram as suas aposentadorias do MMA. Ronda Rousey é uma lutadora e por mais que às vezes ela odeie essa realidade, ela não tem como fugir da sua natureza por muito tempo. No vídeo lançado no canal do chefe Gordon Ramsay aqui no YouTube, semana passada, Ronda disse que não tem qualquer saudade de lutar no Ultimate. Mas por ainda ser jovem, acho que cedo ou tarde, nem que seja para sentir a pressão, a adrenalina, tenho certeza que ela vai voltar a algum tipo de competição que a valorize, nem que seja o Telecatch. No MMA, vai que rola aí um alinhamento de estrelas. Por exemplo, se Amanda Nunes perde o cinturão, pesa o galo para uma menina que o jogo encaixa melhor com ela. Ou o oportunista Jorge Sampierre não voltou da aposentadoria quando o Michael Bisping virou o campeão dos médios. Numa situação hipotética como essa, acho que a coceira aliada àquela ligaçãozinha do Dana White marota, oferecendo 5 milhões de dólares para manter a sua fazenda e a família, fariam o serviço. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre essa nova mudança de rumo da Ronda Rousey? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje é segunda-feira de rodada dupla, também expliquei tudo certinho sobre o meu acordo com a ESPN Brasil. Como vai ser o meu trabalho por lá? Eu vou para a televisão. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado.